Quando ela desce, é igual o terremoto Ela senta e não para, ela torta e o rei Quando ela desce, é igual o terremoto Ela senta e não para E ela entrou na minha mente, de um jeito indecente Não como mais, não tome, mas eu vou ficar doente Tá querendo de novo, já caiu no meu jogo Não pode se queimar, então pra que brincar com fogo? Mas eu sou artilheira e vou virar o jogo Vou partir pra cima de virada, é mais gostoso Eu ganho essa parada, pode ficar ligada Vai ver que eu sou zica Ah, cê acredita? Quando eu desce, é igual o terremoto Eu rebolo, eu toco o terror Quando ela desce, é igual o terremoto Ela senta e não para, ela torta e o rei Eu desço, não paro, eu rebolo Eu toco o terror E ela desce, não para, eu rebola Eu toco o terror Eu desço, não paro, eu rebolo Eu toco o terror E ela desce, não para, eu rebolo Eu toco o terror Quando ela desce, é igual o terremoto Ela senta e não para E ela entrou na minha mente De um jeito indecente Não como mais, não tome, mas eu vou ficar doente Tá querendo de novo, já caiu no meu jogo Não pode se queimar, então pra que brincar com fogo? Mas eu sou artilheira e vou virar o jogo Vou partir pra cima de virada, é mais gostoso Eu ganho essa parada, pode ficar ligada Vai ver que eu sou zica Quando eu desço, é igual o terremoto Eu rebolo, eu toco o terror Quando ela desce, é igual o terremoto Ela senta e não para, ela torta e o rei Eu desço, não paro, eu rebolo Eu toco o terror E ela desce, não para, eu rebola Eu toco o terror Eu desço, não paro, eu rebolo Eu toco o terror E ela desce, não para, eu rebola Eu toco o terror Chama, viu? Anitta, quando você rebola, é tipo fogo, tipo o terremoto Eu nem queria, você acredita? Quando ela desce, é igual o terremoto Ela senta e não para E ela entrou na minha mente, de um jeito indecente Não como mais, não tomo mais, eu vou brincar doente Tá querendo de novo, já caiu no meu jogo Não pode se rimar, então pra que brincar com fogo? Mas eu sou artilheira, eu vou virar o jogo Vou partir pra cima de virada, é mais gostoso Eu ganho essa parada, pode ficar ligada Vai ver que eu sou zica Ah, você acredita? Quando ela desce, é igual o terremoto Eu rebolo, eu não paro, eu toco o terror Quando ela desce, é igual o terremoto Ela senta e não para, ela toca o terror Eu desço, não paro, eu rebolo Eu toco o terror E ela desce, não para, eu rebola Toco o terror Eu desço, não paro, eu rebolo Eu toco o terror E ela desce, não para, eu rebola Toco o terror Quando ela desce, é igual o terremoto Ela senta e não para, ela toca o terror Quando ela desce, é igual o terremoto Ela senta e não para E ela entrou na minha mente, de um jeito indecente Não como mais, não tomo, mas eu vou ficar doente Tá querendo de novo, já caiu no meu jogo Não pode se rimar, então pra que brincar com fogo? Mas eu sou artilheira, eu vou virar o jogo Vou partir pra cima de virada, é mais gostoso Eu ganho essa parada, pode ficar ligada Vai ver que eu sou zika Ah, você acredita? Quando eu desço, é igual o terremoto Eu rebolo, eu não paro Eu toco o terror Quando ela desce, é igual o terremoto Ela senta e não para, ela toca o terror Eu desço, não paro, eu rebolo Eu toco o terror E ela desce, não para, eu rebola Eu toco o terror Eu desço, não paro, eu rebolo Eu toco o terror E ela desce, não para, eu rebola Eu toco o terror Chama, fio Anitta, quando você... E ela entrou na minha mente, de um jeito indecente Não como mais, não tomo, mas eu vou ficar doente Tá querendo de novo, já caiu no meu jogo Não pode se rimar, então pra que brincar com fogo? Mas eu sou artilheira, eu vou virar o jogo Vou partir pra cima de virada, é mais gostoso Eu ganho essa parada forte Fica ligada, vai ver que eu sou zica Ah, você acredita? Quando eu desço, é igual o terremoto Eu rebolo, eu não paro Eu toco o terror E quando ela desce, é igual o terremoto Ela senta e não para, ela toca o terror Eu desço, não paro, eu rebolo Eu toco o terror E ela desce, não para, eu rebola Eu toco o terror Quando ela desce, é igual o terremoto Ela senta e não para E ela entrou na minha mente, de um jeito indecente Não como mais, não tomo, mas eu vou ficar doente Tá querendo de novo, já caiu no meu jogo Não pode se rimar, então pra que brincar com fogo? Mas eu sou artilheira, eu vou virar o jogo Vou partir pra cima de virada, é mais gostoso Eu ganho essa parada forte, fica ligada Vai ver que eu sou zica Você acredita? Quando eu desço, é igual o terremoto Eu rebolo, eu não paro Eu toco o terror E quando ela desce, é igual o terremoto Ela senta e não para, ela toca o terror Eu desço, não paro Eu rebolo, eu toco o terror E ela desce, não para Eu rebola, eu toco o terror Eu desço, não paro Eu rebolo, eu toco o terror E ela desce, e ela entrou na minha mente De um jeito indecente Não como mais, não tomo, mas eu vou ficar doente Tá querendo de novo, já caiu no meu jogo Não pode se rimar, então pra que brincar com fogo? Mas eu sou artilheira, eu vou virar o jogo Vou partir pra cima de virada, é mais gostoso Eu ganho essa parada forte, fica ligada Vai ver que eu sou zica Você acredita? Quando eu desço, é igual o terremoto Eu rebolo, eu não paro, eu toco o terror E quando ela desce, é igual o terremoto Ela sente, não para Ela toca o terror Eu desço, não paro Eu rebolo, eu toco o terror E ela desce, não para Eu rebola, eu toco o terror E quando ela desce, é igual o terremoto Ela sente, não para E ela entrou na minha mente De um jeito indecente Não como mais, não tomo, mas eu vou ficar doente Tá querendo de novo, já caiu no meu jogo Não pode se queimar, então pra que brincar com o fogo Mas eu sou artilheira, eu vou virar o jogo Eu vou partir pra cima de virada, é mais gostoso Eu ganho essa parada, pode ficar ligada Vai ver que eu sou zica Você acredita? Quando eu desço, é igual o terremoto E quando ela desce, é igual o terremoto Ela sente, não para Ela toca o terror Eu desço, não paro Eu rebolo, eu toco o terror E ela desce, não para Eu rebola, eu toco o terror E ela entrou na minha mente De um jeito indecente Não como mais, não tomo, mas eu vou ficar doente Tá querendo de novo, já caiu no meu jogo Não pode se queimar, então pra que brincar com o fogo Mas eu sou artilheira, eu vou virar o jogo Eu vou partir pra cima de virada, é mais gostoso Eu ganho essa parada, pode ficar ligada Vai ver que eu sou zica Você acredita? Quando eu desço, é igual o terremoto Eu rebolo, eu toco o terror Quando ela desce, é igual o terremoto Ela sente, não para Ela toca o terror Eu desço, não paro Eu rebolo, eu toco o terror E ela desce, não para Eu rebola, eu toco o terror Eu desço, não paro Eu rebolo, eu toco o terror E ela desce, não para Ebola, toque o terror Chama, fio! Anitta, quando você ebola, é tipo fogo